Super tranquilo, gente Quase pariu, meu filho, acabou? Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Antes de começar o vídeo, eu já quero te pedir pra se inscrever no canal se você não é inscrito, clicar em gostei e ignorar essa minha cara desse jeito, assim, sem maquiagem, sem nada, com esse cabelo horroroso hoje eu estou super largada mas eu queria aproveitar que meu irmão está aqui em casa e que ele está com material de tatuagem pra gente fazer uma tatuagem nova a tatuagem que eu quero fazer é uma tatuagem especialmente pra minha filhada a Julia, que está passando aqui as férias aqui em casa, ela já vai embora essa semana e antes dela ir embora, eu queria fazer essa tatuagem pra que ela visse aqui mesmo, sabe? sei lá, poder dar um abraço e tudo mais, não sei, aquela coisa só virtual e pra quem não sabe da minha história com a Julia olha, nós somos primas a avó dela é a irmã da minha avó e aí nós somos primas de segundo grau e quando eu tinha 13 anos a mãe dela engravidou e eu fiquei tão empolgada tão empolgada que ia ter um bebê na família que chegou um momento que a Michelle resolveu me chamar pra ser madrinha dela e nossa, eu fiquei muito feliz eu lembro que no dia que ela me contou que eu ia ser madrinha eu chorei muito, muito, muito e quando a Julia nasceu foi pior ainda porque assim que eu fui no hospital pegar ela no colo eu peguei a menina assim, gente recém-nascida e eu aqui assim, chorando, chorando mas eu chorava e eu sempre tive essa coisa com a Julia como se fosse minha filha mesmo, sabe? tipo, como se fosse... ah, eu não sei explicar é uma ligação muito forte que nós duas temos e a mãe dela trabalhava ela ficava lá em casa então a minha mãe me ensinou a trocar a fralda com a Julia a fazer comidinha com a Julia tudo, tudo, tudo tudo que eu aprendi a cuidar de criança de primeiro com a mãe que geralmente a gente aprende quando a gente tem nossos filhos eu aprendi com a minha filiada porque, como eu falei, né? a mãe dela trabalhava então ela acabava ficando lá em casa né? ela ficava com a avó dela mas eu ia lá e catava ela pra minha casa e passava a tarde todinha agarradinha com a Julia e a gente era muito grudada só que quando ela fez 5 anos de idade a mãe dela foi embora pra Paraíba e foi muito triste pra gente assim eu tenho 11 anos que eu não vejo a mãe dela que é uma pessoa muito importante pra mim e que esse ano eu falei que vai ser uma das minhas metas é encontrar a Michelle porque eu amo demais eu sinto muita saudade dela e a gente sempre vai adiando, adiando, adiando e nunca eu vou lá ou ela vem aqui, sabe? e a Julia eu levei 7 anos pra reencontrar ela então foi, assim, foi bem tenso e aí eu queria fazer uma tatuagem em homenagem a ela eu até pensei de fazer um elefantinho com um balãozinho assim solto igual eu vou fazer a outra aqui que vocês vão ver porque eu falo que ela é meu elefantinho perdido já que os meus filhos eu fiz uma tatuagem com um elefante simbolizando eu ia até fazer um elefantinho só que eu pensei em algo mais especial algo que fosse mais característico de Julia e vocês vão ver agora como é que vai ficar essa tatuagem que eu tô um pouco empolgada e tô um pouco emocionada também, sabe? tô com aquela sensação assim de coraçãozinho, sabe? que vocês vão ver agora ó o malabarismo vocês tão vendo o malabarismo que tá sendo pra fazer aqui, né? tá de meu irmão sempre faço ele fazer o estúdio dele aqui na minha casa esse palão fora de casa fora da zona do conforto tá vendo? eu te deixo mais profissional, pô porque eu te dei tiro da zona do conforto eu fico falando, é coisa de irmã babona que o Kevin é tão bonitinho, todo organizadinho coisa com higiene de arrumar, de trazer as paradas todas isoladinhas mas tem que ser ele esqueceu a luva primeiro lugar tem que ser a segurança verdade mas aí ele correu ali pra comprar e falei, eu sou sua irmã ele não tem que casar super tranquilo super de bom o que? o meu celular tem música então bota pra tu escutar não tem problema a gente corta ali tira o áudio pra você ficar relaxadinho ainda mais que ele fica nervoso quando é comigo, gente porque eu sou irmã dele aí fica assim, né? e eu aqui super confiante nele pode? sim, senhor ah, eu fiz só cosquinha sério? esse pedacinho aí cruz credo meu pé se mexeu sozinho você reparou? que deu entre mim caraca, que lugar horrível de fazer tatuagem não mexe Kevin, pior lugar da vida pra que que eu fui inventar aí? sério, de todas esse taidô e macho eu não tô controlando te juro que tá andando sozinho segura pô, tô tentando não, mas é porque minha perna tá sem apoio também assim, não tá com apoio mas o pé tá meio que voando sabe? tu entendeu o que eu falei? eu falei nada com ela já teve menina que deu piripaque no ano que você foi fazer? não começa com o maior medo aí quando começa a fazer é porque também só fizer num lugar tranquilo, né? não façam nesse cantinho aí do pé não eu não tenho controle você segura minha perna pelo amor de Deus não mexe aqui nessa parte tu mexe é fácil falar porque não é você que tá sentindo caraca essa nossa, esse pedaço é muito quando bate no osso quase pariu no filho acabou? acabou? diz ele que acabou acabou de verdade acabou o que que é isso? é sabão? dá uma hidratada sabão hidrata? é pra dar uma hidratada na pele? pra limpar pra dar uma hidratada pra limpar pra hidratar tá aí a vaselina eu fiquei com medo que sabor acabou? pode? ai olha só que bonitinho gostou? amei esse Zé Ruela ficou me botando medo vou mostrar aqui pode mostrar tô cheia de pereba aqui mas vocês ignorem minha pereba vindo um pouco olha a nova tá tudo aqui de castricínio ó muito bonito hein esse significado é muito bonito também doeu muito? que? doeu muito aqui doía normal igual as outras tatuagens mas aqui nessa parte do osso ah do osso ó chegou vem a Julia Robert nossa meu cabelo tá horrível vou ficar aqui só por causa do ar ah mas vocês ignorem meu cabelo que sem vergonha vai ficar aqui só por causa do ar vem aqui vem ao lado de cá você vê a tatuagem você vai ser a primeira ficou maneira ficou maneira fiz a terceira a terceira a terceira é verdade oficialmente tá 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 vai ai que linda você entendeu o significado? bailarina quem é a bailarina? eu sabe por que ela tá segurando esse coração solto? o significado de quando você foi pra longe de mim ela tá sem graça curtiu? sim tá tá aprovado o desenho? tá tá linda a Cinderella é bem fina viu? é e ele fica não botando o defeito você imaginava que seria pra você? não nem passou pela minha cabeça por isso que eu disfarcei, né? falando que eu ia filmar a reação das pessoas mas você não descobre então é isso, gente espero que vocês tenham gostado é só essa? é só essa? o que? é só essa? ela já quer que eu faça o livro é aquela conversão da minha perna inteira, né? pois é, né, Kaique? e o que que vai ser a palavra mágica? Cleiton sempre com as ideias mais melhores sempre o nome de alguém, nada a ver é, então coloca a hashtag Cleiton, que eu vou dar coraçãozinho beijo e a segue essa criatura linda no Instagram marquem de fazer tatuagem com ele porque ele arrasa muito os traços dele é super fininho, ó essa aqui ele também fez pra quem não viu o outro vídeo ele já tinha feito essa essa aqui, eu sou é meu xodó e agora ele fez essa mamãe e já tem mais uma que eu quero fazer e mais outra, e mais outra mamãe, coisa linda tá errada coisa feia o que? te zoando falando que eu quero que a coisa feia eu sei que tu me acha linda piada boa, hein? beijo e até as pessoas lindas vai!